E a cruz do calvalho foi um escândalo, que invadiu o inferno, e foi um escândalo, a cruz, a morte do nosso Senhor na cruz foi um escândalo, não se importe com isso, porque o mundo sempre vai julgar você por isso, mas se importe por aquele que te vê, não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é nele, a cruz tem que ser mais forte do que a nossa história, Deus não nos amou somente como Deus, Ele nos amou como homem também, tem um segredo muito fácil, sabe qual que é? É você trancar a porta do quarto, fechar os seus olhos, e deixar o Espírito te levar, é motivo de alegria Senhor, eu quero, eu quero, eu quero ser livre de toda maldição Senhor, a cruz é vitória e não derrota meu querido, ela veio sim, estou orando pela sua alma. Legenda Adriana Zanotto